O William já é membro de facto da nossa comunidade cristã e por isso lhe damos uma salva de palmas. Para mim a Mariline sempre fui como uma irmã. E fiquei muito feliz quando eles me pediram para ser a madrinha de mim. Não se preocupe, a vida é curta, tem que aproveitar e aproveitar de cada momento que vivemos em família, porque esse será o mundo mais bonito. Não só para os pais, para os pais, mas também para toda a família. É um dia importante porque é um dia em que esta criança que já é filha de Deus e antes, dos pais se conhecerem, esta criança passa a fazer parte, a partir de hoje, da grande família que é a comunidade cristã. E por isso aquilo que hoje aqui vamos fazer não é nenhum rito mágico, nem com bolinhas de brilhinho de empim, ou quer que seja, são momentos significativos onde vamos pedir a força e a proteção de Deus para esta criança. Agora, tudo isto só pode acontecer com a ajuda dos pais e dos padrinhos. Não acontece de outra forma. Que esta criança vai estar à vossa seguridade. É um grande honneur de ser um pai de William. Não sei como explicar, mas ser um pai de Marcio e Marlene, para mim, é um honneur. Não sei como explicar o pai de Marcio e Marlene, para mim, é um honneur de ser um pai de Marcio e Marlene. Andamos a preparar o dia de Luís já para aí há um ano e estamos à espera deste dia e em Fiche foi este dia de Luís. Vai correr bem. Não sei como explicar o pai de Marcio e Marlene. Quando peguei no William, senti-me feliz, de tanta espera, os nove meses. Viva o dia de Marcio e Marlene. Amém. Amém.